Até conseguir o objetivo Fernando disse tão fácil Você ainda deveria saber muito bem disso Não é mesmo? Isso! Eu chamo de outro nome Sem roupinha, sabe? Mas em... Não, 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 não Não, tem que enxergar Esperar terminar de falar Se ela vir pra cá, aí sim você vir pro centro Tá? Aí vocês vão limpando a cena dessa forma, tá? Como que eu tô sentada?